3, 4 Posso? 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 Nossa, esse matofoco! Nossa! Poco! Olha lá, pô, pô, vamos lá no controle! Poco, pô, 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 pô! Poco, pô, pô! Fico com o card? Fico com o card? Fico com o card? O que é isso? Paz, pô, pô, pô! Ah, 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 ah! Pois, pô, pô! Vão, que é aí, né? Pera, deixa eu lá, façam a mão lá. Não, 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 não. Não, não, não.